Mas assim, a pergunta que não quer calar, Everton A pergunta que não quer calar Que o pessoal quer saber E nós vamos começar direto por ela É o seguinte Dá pra ficar milionário fotografando ou não dá? Agora tu vai ter que responder essa pergunta Depende O que as pessoas Pensam sobre o que é ser um milionário Mas Fotografando E tendo bom marketing E entendendo de pessoas De produto e principalmente De fotografia Dá pra ficar multimilionário Multimilionário? Claro, né? Porque se você ganha 300 mil por mês A cada 3 meses e poucos Já faz um milhão, né? Tu acha que dá pra ganhar 300 mil por mês fotografando? Mas assim, vamos... Cara, claro Eu ganhei roupa, então Ainda é bom, né? Fotografando Ainda é fotógrafo Eu sei disso, né, Everton Mas vamos tentar Vamos tentar colocar Num... Num geral Assim, cara Claro Vamos lá A gente entende que tem que ser um cara bom Ok? Mas tu acha que é pra Pra maior parte dos caras bons Ganhar 300 mil mensal fotografando? Eu acredito que não é pra todo mundo Porque... Eu me espelhei no... Num conterrâneo aí de Caxias do Sul Que trabalhava no México E ele ganhava uma milha Eu disse Eu vou ganhar também O Gilmar O Gilmar O Gilmar, Gilmar Macanhã Sim, 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 sim Eu quando fiquei sabendo O que ele ganhava O like foi sem querer aí, tá? O Gilmar Vamos... Eu não tenho aqui, gente Eu trago a informação E é porque eu quero saber E outro detalhe Eu sou um admirador do Gilmar Macanhã, tá? Eu sou um admirador Profundo admirador, ok? Eu não tenho nada a ver com as tretas do meu pai Ah, é verdade Tinha umas tretas É verdade Tinha, tinha treta, sim É porque poucas pessoas sabem Que eu não tenho A idade do Vanassi E nem a idade do pai dele Eu tô no meio ali, né? É, então... Eu me lembro de ir a Caxias do Sul Pra visitar Foto Estúdio 7 Quando eu vendia fundos fotográficos E visitar seu pai Sua mãe Mas o Gilmar foi um cara que Eu vi que era Ganhava muita grana Eu não Eu nunca imaginei Ser parecido com ele Porque ele faz um tipo de foto Eu faço outro Mas eu vi que era possível Com estrutura de vendas Porque se você não souber vender Não vai ganhar dinheiro Então é necessário Fotografar, fazer bom produto E vender Então vender é importante O que que tu acha Que o Gilmar tinha naquela época Everton? Vamos lá Claro Eu conhecia Alguma coisa do trabalho dele Do método de venda deles Mas não era um Eu não tinha idade suficiente Pra me aprofundar Porque hoje com certeza Eu acho que eu teria aprendido Com um grande mestre, né? Mas O que Como que funcionava isso, cara? É uma coisa legal Ninguém nunca falou sobre isso, hein? É porque Pra gente querer ganhar dinheiro A gente tem que acreditar Que é possível, tá? Porque Se eu chegar aqui e falar Que não é possível Eu não tô fazendo um papel interessante Porque como eu Fui motivado Principalmente pelo Gilmar E pelo Pelo irmão dele Que inclusive é meu vizinho Aqui na praia agora Tá na mesma cidade que eu Então eu entendi Que era possível E se eles conseguiram Eu também consigo Mas É uma estrutura Muito efetiva De vendas, tá? Mas olha só Se nós falarmos Se a gente pegar Por exemplo O pessoal da formatura Eles ganham Muito mais dinheiro Que eu Tu acha mesmo? Não sei hoje Mas no passado Ganhava mais Eu sempre ganhei Fotografando Eu sozinho Uns 250 Por aí 200, 150 Até eu aposentei De eventos em 2018 A minha equipe Faturava mais Uns 200 Eu acredito Mas Tem grandes estúdios Com grandes equipes Que faturavam Muito mais que isso Só que a margem De lucro era menor A minha margem Por trabalhar com High Tiction Era maior Entendi Entendi E o Myself Club Que eu trabalho Ele é fotografia Hoje Então eu continuo Vendendo fotografia Fala um pouco Do Myself Club Aí, Everton Eu quero entender Porque Tem Tem Eu Claro Eu até Tenho essa compreensão Mas acho que é legal Para o pessoal Entender o que é O Myself Club O Myself Club Eu fundei ele Em 2019 Eu tinha uma bela experiência Vendendo mentorias Para fotógrafos Desde 2008 Inclusive O meu primeiro Seis em sete Ou melhor O meu primeiro Sete dígitos Foi negativo Eu perdi um milhão No digital em 2009 Ei, que beleza Não foi falar com a gente Entendeu? Eu acho que Vocês faziam digital Vocês faziam digital em 2009 Acho que não 2009 2009 Calma 2009 Começou a fazer 2015 12 12 12, né? É, tem razão Tem razão Desculpa Tem razão 2009 O que foi fazer em 2009? Eu fiz uma plataforma Por assinatura Contratei diretores De TV Jornalistas Fiz o cacete Como é que tem acesso A esses caras, velho? Eles gostam de mim Eu sempre fui um cara Muito conectado Eu sou o único cara Que pode pedir essas coisas Para o Everton Desse jeito Pode Por isso que eu conversei Tu lembra Que a gente bateu um papo Aí, o que é? Uns 60 dias atrás E eu falei Que eu gostava muito de ti Gostava da sua família Que eu admirava vocês Que eu O teu pai, pra mim Foi o cara que mais ganha dinheiro Com foto Muito mais que eu Você tá louco? É, o pai fez grande Seu pai Foi um Cara, tô lembrando aqui Eu ia lá vender fundos fotográficos Em Caxias do Sul Poucas pessoas sabem, né? As pessoas olham Pô, Everton Isso, Everton Aquilo Cara Eu Então, quando eu não tinha grana Eu vendia aqueles tecidos E seu pai E seu pai E seu pai era um cliente meu E eu ia lá E eu via Seu pai Com uma indústria de fotografia Teu pai, velho? Teu pai e sua mãe Baquetinho bom Pode ganhar muita grana com fotografia E aí, seu pai Foi um cara Eu especializei neles Mas, 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 mas Deixa eu entender Peraí, tô acompanhando Em 2019 Você perguntou Mas se eu não respondi Isso Em 2019 Tu entrou Tu entrou no digital E... Em 2009 Em 2009 Em 2009 Aí, levou uma errabada De um milhão E aí, o que aconteceu Daí pra frente? Porra, aí Cheguei no banco Avisei os caras Olha, deu ruim Né? Eu, eu tinha o dinheirinho Eu gastei todo ele Fiquei devendo mais 700 E 30 Beleza E... Aí eu fui lá E disse, olha Porque quando dá ruim Você tem que chegar lá E assumir que deu ruim, né? Então, fui lá E disse, olha Deu errado Lancei uns projetos aí Que não funcionaram direito Vocês deram crédito Eu acho que além da conta E aí O problema é de vocês, né? O problema é de vocês O problema é de vocês Quando você Quando você Deve 50 mil Você tem um problema Mas quando você deve Um milhão O banco tem um problema E se tu falar a verdade Pra ele Mais chance Pro banco Mais chance Que o banco vai ter De te ajudar, né? Porque tu não pode ficar mentindo Pro banco não, relaxa Tá tudo certo Não, não vou dar um jeito Eu não vou conseguir Se você deve 50 mil No meu cartão de crédito Você tem um problema Agora Se você deve Alguns milhões Pro banco O banco tem um problema Ai, desculpa, cara Foi muito bom E aí Tu tava devendo Chegou lá E falou pros caras É o seguinte Eu não tenho Eu não tenho Como pagar E aí Você quer Você quer a versão Você quer a versão Bem humorada Ou a versão Assim, mais bonitinha Ah, não Vamos pra bem humorada, né Everton Vamos ajudar A bem humorada Foi o seguinte, cara Eu tava cagado Medo Porque Ficar devendo Não é legal Não fazia parte Do meu DNA Eu tinha um financeiro Que dizia Vai, Everton Vai fazer teus negócios Desculpa, aqui Eu curio tudo pra você E eu ia Cara, quando eu me dei conta Eu tinha um apartamento Pendurado no banco Eu fui o primeiro cara A ter um Mercedes Na minha família A Mercedes era quitada Quando eu vi Tava financiada Pra Pendurada no banco Com empréstimo Tudo pra lançar O raio do digital, né Uma plataforma Com De membros Custava 60 mil reais Era Era tudo muito difícil E aí Quando eu me dei conta Que deu ruim Eu cheguei no banco E disse Meus amigos Vamos ter que resolver Trocou o gerente Do banco Eu cheguei lá Na mesa do novo gerente E disse Cara, é o seguinte Eu me chamo Everton Rosa Levei um álbum De fotografia Disso Eu faço isso E esse tipo de gente Que você tá vendo No álbum São meus clientes Quem que era Já na época Pra gente ter uma ideia Sei lá Todo mundo, né Eu já atendia Desde o dono Da Da TAM Até Até o pessoal Da TV Globo Maria Braga Já Já Eu tinha Melhor Crença Pedro, você canota aí Que o Everton Vai nos dizer Depois como é Que ele faz Pra chegar nessa gente Mas continua Continua a história Aí 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 eu falei Pro cara Meu, você é novo aqui Você Deve ter um Na sua frente aí Deve ter um Uma lista De todo mundo Que tá devendo no banco Eu estou nela Mas você não vai Precisa me ligar Eu estou aqui Ah Que era de dizer o seguinte Vocês erraram Deram crédito demais Não souberam ler A minha capacidade Da minha empresa De pagar Só que Eu quero pagar Aí o cara disse Ó Everton Seguinte Se você pagar Essa continha aqui 2000 E A merda Foi 2009 Se ele já devia ser Tipo 2010 Por aí Ó Everton É o seguinte Pra você pagar É assim Eu falei Meu querido Eu vou quebrar Se for assim Você quer que eu quebre? Não Então faz o seguinte Meu Você é um gerente De uma agência grande Eu tava falando Com o gerente geral Da agência Você deve ir A congressos A estudos O banco Deve fazer reuniões Deve sair de Novo Hamburgo Pra São Paulo E aí então Você deve ter um manual Não deve ser Não deve ser um manual Fininho Deve ser um manual Grosso Lá no meio Tem a solução Pra mim Ache ela Porque é A solução Que você tá me trazendo Eu vou quebrar Porque eles queriam Me cobrar Sei lá Uma montanha de juros Era impossível pagar Sim Aí cara Isso era Me conseguiram Na época Eu conseguia Eu consegui Dez anos de prazo Coloquei Obviamente Um imóvel Como garantia Um imóvel Que eu tinha Um imóvel maior E aí então Paguei Na metade do tempo Paguei em cinco anos Sim Aí rapaz Pra quem Pra quem Não Pra quem tá devendo Aí da audiência Fica a dica Já sabe como chegar lá Cara Na realidade Não pode Ah O cobrador ligou Você não atende Que é isso Todo mundo quebra Todo mundo dá errado Assuma que errou Pega o telefone E diga Deu ruim Como é que a gente pode resolver Eu quero resolver Você vai dormir feliz Sabe por quê Porque Todo mundo tem problema Mas quando você assume O seu problema Quando você diz Erramos Todo mundo vai confiar em você Porque o mundo não gosta De gente que foge Não pode fugir Não pode Sumir eles Fato é que Eu Depois que eu resolvi isso Não foi nada simples Foi uma Algo que você tem que ter Uma capacidade psicológica Uma capacidade mental Uma resiliência muito grande Porque Imagina só Você trabalhar no vermelho Os juros absurdos A gente Quantas pessoas Viu Everton Desculpa Mas quantas pessoas Tinha no teu time Nessa época Como que era a configuração Do teu presidente Uma dúzia Umas 18 pessoas Ô louco E aí Tinha que pagar Esses caras ainda Tinha que pagar os caras Só que aí Se tu paga A folha Você não paga o banco Então é uma Para pagar a folha É Mas aí eu Demiti algumas pessoas Enxuguei Porque só o projeto Digital Eu tinha seis pessoas Só nesse projeto Então E aí Quando eu faço Esse movimento Todo Foi juntamente Com o programa de televisão Street Wedding Foi Junto com Staff Foto Associados Que era O negócio De assinatura Mas Sei lá 2014 Eu lancei O R12 Foi um sucesso Absurdo Todas as turmas Lotadas E eu entendi Que eu sempre fui O cara do High Ticket Porque quando eu quis Lançar um produto Digital A 170 reais Deu ruim Mas quando eu lancei Um projeto A 10.500 Em 2008 Vendeu bem Quando eu lancei R12 A 12.000 Vendeu bem Então as pessoas Eu sempre Combinei com produtos Mais sofisticados E aí então Voltando Como é que nasceu O My Self Club Foi quando eu entendi Que eu não queria mais Fotografar apenas As pessoas Para que eles usassem Um retrato bacana Para se divulgar Eu teria que ensinar Eles a fazer marketing Pessoal Então Parei de fotografar De mandar orçamento Fiz a aplicação Agora você vai Não é meu cliente Mas você é meu aluno E aí então Tivemos 600 candidatos Para 25 vagas Na primeira turma Do My Self Club Na época 2019 A 30.000 A vista E 36 parcelado Fiz a aplicação Fiz a aplicação Tchau.